Não, o cara ali, zero. Que isso, velho, é o tangente pra gravar. Vou começar aqui, beleza? Fala galera, a gente é o Nari, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem. E começamos, vamos continuar aqui nossa jornada épica em Pokémon M.O. Se apresenta aí, da esquerda pra direita. E aí, Dead aqui rodando. E aí, galera, aqui é o Riro. E aí, galera, aqui é o Felps. E aí, galera, aqui é o Agente. A gente começa o resto e repete, né? Tinha dois intrusos ali, mas abandonou a gente na introdução. Que triste, velho. Se vocês não viram os outros episódios, dá uma conferida aí na playlist que vai estar na descrição. Esse aqui é o episódio, não lembro que número que é esse, acho que é o 8. Ou o 7. É o 7. Agora, o que é, Felps? O que é? Não sabe o número, velho. Ah, é muita coisa, cara. Tá, vou comprar Pokébola. Bora. É antigo? Não, repelente? É, eu vou pegar repelente, mas não vou usar na caverna, não. Porque a caverna, eu acho que vai ser pra eu pegar alguns Pokés. Nossa, é muito caro o repelente, velho. Quanto que tá? É, muito caro. 400. 400. 400? Caraca, vou comprar... Eu não entendi o dinheiro direito. Quantos Pokébola compensa comprar? No mínimo 10. Será que vai ser Pokébola pra sempre? Ou já já aparece, tipo, Great Ball, essas coisas assim? Ah, já já aparece outra Ball. Então eu não vou comprar, não. Ah, é muito caro, vou comprar 5 só. Peguei 10. Não comprei nada, não. Sou mão de vaca. Rezão do Pokébola vai ser machucado ainda. Ah, mas pelo menos vale a pena, né? Tá. O bom que dá pra vender também, né? Ah, eu não peguei um antídoto. Tô aqui esperando vocês ainda. Antídoto? Você aqui? Não é antídoto, repelente. Mas também não peguei. Eu vou comprar um. Nossa, acabou meu dinheiro. Vou ter que fazer dinheiro na caverna. Vamos conquistar. As esferas do Pokémon. Bora? Vamos. Nossa, olha a velocidade que a gente anda. Ah, eu tava contando os passos ali. Ah. Oi? Não, não, não pode falar. Olha, um Pinsir, Pinsir. Não, não é Pinsir. Eu não lembro o nome daquele Pokémon de fóssil. Acabou. Eu coloquei os Pokémons ali na direita em cima. Mudei um pouco a posição deles. Capturei alguns Pokémons a mais desde o episódio sexto lá que a gente tinha parado. Me preparei. Quer dizer, a gente se preparou um pouco pra caverna, né? Porque a gente não sabe o que pode encontrar por lá. E aí, vamos? Vambora. Como o meu Caterpie tá pra evoluir já, eu vou colocar ele em primeiro lugar. E vamos pra caverna. Vambora. Tamo no buraco. Já comecei bem. Não sei se, né? Tem uma Pokébola aqui. Eu vou pegar ela. Xiii. Olha, eu consegui chegar aqui de primeira, cara. TM9? Ah, peguei Pokémon. E aí, será que o meu Caterpie mata? Todo mundo pegou batalha aí? Tô com o Spearow aqui. Caraca. Ah, o NPC. Ah, e pra quê? Vai pegar Pokémon ali? Beleza. Só pra avisar, o Scorpio vai... Ele tá sem poder participar da jornada por um tempo aí, mas daqui a pouco ele volta. Um abraço pro Scorpio. Ah, a Suzinha tá aqui errado. Mas te teguei força, Scorpio. Quanta animação. Olha o meu Caterpie tá evoluindo. Agora ele vai virar mais inútil do que era antes. Inútil é nada, mano. Uma luta de... Metapod já dói. Duas horas depois... Ele se movimentou, cara. Tipo isso. Tá. Ah. Que isso? Metapod aprendeu a endurecer. Caraca, é isso aí, cara? Agora é uma picadurão. A gente até... O que que é? Pra ir em frente a esse treinador aí? É, tem as mamina aqui. Eu não sei, cara. Eu só tô andando aleatoriamente aqui. Eu não lembro o caminho dessa caverna aqui faz muito tempo. Vamos ver, né? Se vai ganhar dela. Ah, eu esqueci que meu Metapod ainda tá em primeiro lugar. Assim não pode. O bom é que a gente tá perto do centro Pokémon, então... Tô vendo que já já... Nós vamos avançar pra esquerda ou pra direita, gente? Você escolhe o direito. Então, cara. Eu vi uma Pokébola ali na direita. Mas eu acho que eu vi um treinador na esquerda. Então eu não sei se eu vou lá provocar o treinador ou se eu vou embora direto. Vamos, vamos provocar o treinador, sim. Que é bom que aqui tá perto do centro Pokébola. Fala aqui pra pegar. Na onde? O... Leste ferro. Ah, eu vou aí pegar, então. Aonde? Tirei lá ver. Lá em cima. Tirei lá, então. Ah, então lá é sem saída? Sim. Ah, é sem saída? Não, acho. Ah, beleza. Ixi. Ah, e tem um cara no meio do caminho. No meio do caminho tinha um cara. Me pego. Hum... Hum... Foi fácil essa. Caraca. Olha o garoto da... Pior é isso que seu Pokémon, hein. Qual Pokémon? Endurecer. Ai. Phelps, deu like nisso. Dá um Widow. Um Widow, Widow, Widow. Ah, mas... Sem brincadeira, vai. O Metapod. Entendeu? Pode, Phelps? Bora. Ah, o Heron entendeu agora. Meu Deus do céu. O Heron. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Compartilha isso. Fia da mãe. Por que o cara me parou, o Heron? Fui tão feliz na Pokébola. Ai, gente. Só passa do treinador, hein. Demorou. Vou catar aqui. Olha o Desparalisa. Ah, não consigo. Não dá, cara. Bom dia, hoje. Ah, irmão, vocês têm Pokémon de água, né? Sim. Aonde que eu consigo a minha primeira vara? Caraca, vai tá difícil hoje, hein. É, acho que é depois dessa. Depois da caverna. Não, demorou. Se não foi, é um pouquinho. Depois é mais. Acho que é um pouco depois. Ah. Não, demorou. E o Ratatá foi envenenado. Eita. Ratatá, não. Ele tá sempre sorrindo. Ao contrário do dono. Né? Acabou com o Dead, coitado. Alguém nesse grupo tem que sorrir, pelo menos. Ele era apenas um garoto feliz que tentava uma jornada Pokémon. Era um garoto. Alguém nessa jornada tem que sorrir. Que seja o Ratatá. O Ratatá sorrindo. Esse cara tá me enchendo o saco, cara. Como que eu saio daqui? Aí. Ai, gente. Tô esperando você. Olha, o Charmeleon foi pro level 20 e aprendeu mais ataques. Só que eu tenho que deletar um. Ó, gente. Oi. Vem, bora continuar. Hum, garra metal. Power, 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 power. Quanto mais power, melhor. Já não sei onde que você tá vendo isso. No ataque do Pokémon, eu não lembro. É que eu ganhei Fúria, só que daí eu não sei por qual que eu troco. Ah, sim. O power, quanto mais power, melhor. E, tipo assim, se a Curation for bom, significa que tem mais porcentagem de acertar. É, não sei como chama. Curate, sei lá. Curate. Ah, sei lá. Curate. What? É, Curate. Então, tipo, isso daí é porcentagem de chance de acertar. Ok. Nossa, vocês já desceram tudo aí. É. Pokémon. Ah, eu respiro, aparece Pokémon palhaçada. Ai, meu Deus. Meu Ratatá tá morto. Nós sentimos esse cheiro aqui de Pokémon, viemos aqui. Ó, o bom é que o Metapod já tá quase indo pro próximo nível. Tá difícil aí, Rilo? É, cara, mais ou menos. O que aconteceu com ele? Cara, vocês não vão acreditar que vocês vão ganhar nesse Poké-Bola aqui. Chega aí. Tô chegando, cara. Não conte. Não deixe para ele. É difícil, cara. É. Meu Deus do céu. Vem seu sentar? Eu tô aqui, ó. Ah, tá. Vamos esperar ali. Meu Deus. Ó os cara. Como é que vocês não estão achando Pokémon? Ah, pra mim tá de boa. Como é que é? Oh, meu Deus. Que um... Que cara, né? Eu tô chegando. Mas uns 20 Pokémon eu chego aí. Nossa, gente. Tá complicado o negócio. Tá zicado, gente. Tá. O negócio aqui é o perito. Vou abrir o mapa aqui, vamos ver. Olha, tamo avançado, hein? Nossa, tamo super... Ó, peraí. Tem cidade lá pra esquerda, lá atrás, ó. Não, mas lá é a Liga Pokémon, né? Não pode ir. Ah, não pode? Não pode. Que triste, cara. Você só entra com todas as insígnias. As insígnias nesse mapa aqui aparecem em algum lugar? Alguma cor ou não? Não. Eu não consigo, cara. Mas faz estar na hora de você tomar um tido. Como assim aparecem as insígnias? Não, porque poderia aparecer os ginásios, entendeu? No mapa. Pra você saber onde ir. Seria legal. As insígnias mostram o que você já tem. Ah, sim, sim. Isso daí eu vi, né? Ali no trainer. Aperta a C aí, já. Verdade. Tipo assim, a gente nem saiu da entrada da caverna. Eu vou ter que voltar pro centro Pokémon já, já. Eu acho que eu não vou precisar voltar. Eu acho que eu não vou precisar voltar andando. O que que o Abra faz? Clica nele ali, com o direito nele ali. Aí você vai lá no poder dele. Ah, mas ele precisa evoluir. Antes que vem esse cara... Não, o Abra já tem teleporte. Já tem? Eu não consegui nem ver o que que a Pokébola tinha ali. Alguém me deu um spoiler? Não, eu não vou dar spoiler não. Você vai ver. Não, mas eu já peguei. Eu não sei o que que tinha. Eu não vi. Ah, então eu também não sei. Eu acho que era poção, né? Eu sei o outro ali. Vocês vão ver que raridade que é, entendeu? Onde que é o outro? Veja, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu olhar aqui. Ai, ai. Caraca. Matei o Magnamite. E aí, 104 pontos. Metapod foi pro level 9. Só siga em frente onde eu tô. Ali na frente, ó. Beleza. Calma aí que eu não tô te vendo porque eu tô no meio da batalha. Eu tô vendo o Hiro. Ah, você tá aqui embaixo. Ande é que tá o outro, hein? Aqui na minha frente. Ah, achei. Achei um Zobat. Ah, só indo reto. Ah, você já era. Vou pegar. Não. Ah. Fala aqui. Aí, viu o que que é? Não consegui. Fui um Pokémon bem na frente. Nossa. Isso aí é assim. Marcada. Você vai ver o que que é, cara. Vai valer a pena. Peguei. Não, não dei spoiler. Ah, o que que faz com... Ah, pera. Não, depois vocês falam. Depois eu falo. Depois pergunta, né? Acabou meu ataque. Legal. Eu quero voltar lá e recuperar os Pokémon. É, tipo isso. Eu vou voltar também já, só vou pegar essa Pokébola aqui. Olha, um Harry Candy. Aumenta o nível do Pokémon, isso. Uhum. Caraca, que foda. Ah, valeu por explicar. Acho que é mais fácil guardar futuramente, porque os levels mais altos vão ser mais difíceis, então vale mais a pena. Sim, verdade. Como é que eu faço com o ataque do Abra pra voltar pro centro do Pokémon? Clica com o direito ali na barra dele, e aí você vai lá no último de cima, na barrinha de cima dele, e clica no teleporte. Vê se ele vai se teleportar. Você não pode se teleportar agora. Ah, então tchau quieto. Ah, mas vamos encerrando aqui, a gente continua logo mais. Eu vou voltar já direto pro centro do Pokémon. Beleza. Então tchau aí pra galera. Falou. Falou. Nossa. É isso aí, galera. Curtiu o episódio, like favorito. Se não for inscrito, se inscreve pra receber mais vídeos. E vamos continuar essa jornada aqui. A playlist vai estar aí na descrição, então confira os outros episódios. Peraí. Fale. Um instante. Esse momento é um momento épico. Pode? Pode. Eu vou finalmente evoluir o meu Squirtle. Sério? Sério. Nossa, eu quero ver isso. Eu não vou nem andar aqui. Pra não achar Pokémon. Inferno. Se eu ficar parado, eu acho também. Pronto. Evoluiu. O Abissinto J. Aí ele aí. Nossa, olha o do Hiro também. Olha lá o meu aí. Agora os dois estão com o Artoto. Segura o Abissinto J aí. Eu nem vi quando o Hiro evoluiu dele. E o do Felps foi um momento histórico, hein? Eu não imaginei que fosse pegar isso gravando. Caraca. Aí sim. Aí sim. Então depois dessa. Eu vou comprar uma roupa. Vamos embora, então. Pode ir? Pode. Então a gente se fala no próximo episódio. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E partiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri